Doutor Jorge Calil, que é um dos homens do futebol do Corinthians, o diretor adjunto de futebol, está com a gente para conversar a respeito do Corinthians. Doutor Jorge Calil, muito boa noite, prazer em falar com o senhor. Boa noite, é uma honra estar com vocês, com uma equipe de esportiva de altíssimo gabarito e com o meu conterrâneo, Marcos. Doutor Calil, aquele abraço, saudade. Pode fazer a primeira pergunta pro doutor Calil. Ah, eu e o doutor Calil já tomamos umas caipirinha braba lá no clube Mediterrâneo. O homem é um médico, pô. E o médico não bebe? É, que bebe mais ainda. Não, não bebo, não bebo, não bebo, Marcos. Oi. Marcos, explica aquela noite ali, que aconteceu ali, a fria gelada que você me colocou, Marcos. Doutor, a gente já botou, pode recidir contrato agora aí? Não, não, se quiser, não. Não, doutor, com essa pandemia toda aí que aconteceu, o Corinthians também perdeu muito em termos de receita e até votar o público nos estádios. Eu estava conversando com o Andrés outro dia lá no estádio. O público só deve votar mesmo ao estádio quando tiver a famosa vacina? Vanti, a verdade, o correto seria isso. Quando a cura dessa pandemia é com a vacina. Não há um trabalho sequer no mundo randomizado comprovando que há medicamentos capazes de curar o coronavírus. Portanto, a cura está com a vacina. Rodrigo Vessoni. Doutor, um abraço, uma boa noite para o senhor. Eu queria saber, em relação ao Jô, pelo que o senhor sente, ele vai dar tempo de escrever ele? Ele vai conseguir jogar contra o Palmeiras? Que perto a inscrição do Jô, por favor, a documentação do Japão, enfim. A verdade da documentação do Jô, para que o Jô possa estrear no Corinthians, depende exclusivamente da abertura para a inscrição de jogadores que vêm de fora do país, para serem inscritos no BIRB da CBF. Tanto não depende do Corinthians, não depende do Japão, depende mais da abertura do futebol brasileiro para trazer jogadores de fora do país do que qualquer outra documentação. Chico? Bom, doutor Calil, prazer em falar com o senhor. E eu, sincero e honestamente, fiquei chocado com como o senhor foi incisivo nessa semana no Corinthians. Eu conheço o seu perfil, o senhor é um homem de diálogo. E, de repente, jogou tudo para cima e saiu dando porrada para tudo quanto era lado. Criticou quem devia criticar e não criticou quem não devia criticar. Me explica esse comportamento seu, doutor Calil, o senhor que é um homem tão simpático, tão doce, um excelente médico. Como é que, de repente, tira as ferramentas do bolso e sai batendo em todo mundo? E bateu firme. Pior que tudo isso, que bateu firme. Muito obrigado pelo prefácio em relação à minha pessoa. Entretanto, eu não entendi sua pergunta, que eu saí dando porrada em todo mundo, eu não dei porrada em ninguém. Eu fiz uma autocrítica, fiz um meia-culpa e fiz aqui uma análise do que eu penso que deve ser melhorado no Corinthians. Eu acho que você exagerou bastante na sua colocação, Chico. Eu também o conheço bastante, eu também o conheço bastante, sei o quanto você é polêmico e quantas colocações. Você chegou a pregar, Chico, que o Campeonato Paulista fosse disputado por CTs. Faça também uma autoanálise. Se você quiser me criticar, atua à vontade. Desde que você seja específico e você generalizou. E na minha avaliação, você foi muito infeliz. Bom, na minha avaliação, o senhor está sendo infeliz também, porque o senhor anda muito com o Andrés e anda muito com o Duílio. E de repente, o senhor, sem querer, criticou eles também. O senhor acabou criticando eles, que eles que estão no poder. É a chapa do Andrés Sanches, é que está no poder e faz tempo. Ganhou muitos títulos, mas esse ano aqui só fez bobagem. Contratou jogadores demais, muitos jogadores, sem necessidade. Então, é isso que eu estou criticando. Não tenho nada contra a sua pessoa. Eu só acho que o senhor saiu batendo firme, eu repito, em coisa que talvez uma oposição faria. Não o senhor, que foi sempre um homem de diário, de peito aberto e nunca escondeu nada de ninguém. Chico, eu compreendi, eu reconheci nossos erros. Não foi simplesmente isso. Eu penso que é um ato de nobreza você reconhecer quando você erra. E como você mesmo falou, eu ando com o Andrés, ando com o Duílio, mas qual é o problema? O que tem o Andrés e o Duílio? O que você pode falar deles como pessoas ou como dirigentes? Como você mesmo colocou, esse grupo que está lá, o grupo Renovação e Transpidência, foi o grupo que mais ganhou títulos nos últimos 15 anos e que administrou o Corinthians muito bem. Mas você está falando, esse ano o Corinthians não fez nada. Faz um ano que o Corinthians não é campeão de nada. O Corinthians é tricampeão paulista. Dois títulos desses adquiridos nessa administração. Esse ano o que nós tivemos ali no campeonato paulista? Por enquanto... Não, você está exagerando e extremamente infeliz, Chico, com o respeito que tenho por você. Muito bem, nós vamos ficar falando até amanhã aqui e não vamos chegar à conclusão nenhuma. Mas eu quero dizer ao senhor o seguinte, estranhei o seu comportamento. Porque o Andrés e o Duílio, eu imagino que haja uma sintonia entre vocês. Total. Então, há uma sintonia entre vocês. Então, acho que antes do senhor ter vindo a pública e falado o que falou, devia ver direito se era a opinião do Andrés ou era a opinião do Duílio. Tinha que levar em consideração a posição deles. E o senhor não levou. O senhor saiu falando. Então... Saiu falando o que, Chico? Por favor. Mas o senhor criticou todo mundo. Quem que é todo mundo que eu critiquei? Você está sendo genérico e você não está. Você está sendo, perdão, com a palavra, leviano. Quem que eu critiquei todo mundo? Por favor. Então, doutor... O senhor sabe quem o senhor criticou? Só como detalhe. O que nós mostramos aqui no Gazeta Esportiva, o senhor falando sobre o departamento de marketing e contestando uma informação do departamento financeiro. Do Pedrinho. Com relação à história do Pedrinho. Com relação à história do Pedrinho, não bate com aquilo que o financeiro tem dito. Então, veja a diferença. Eu contestei o marketing e contestei a informação financeira. E o senhor Francisco Lange falou que eu contestei todo mundo e que saí batendo. Muito diferente. Então, vamos lá. Eu não vou entrar mais na polêmica. O marketing, eu continuo dizendo. Eu estou fazendo uma autocrítica. O VAMP acabou de dizer o seguinte. 170 milhões de déficit. Se vendermos dois, três atletas, esse déficit, ele automaticamente deixa de existir. E o Corinthians tem muita gente lá com potencial de venda. E na minha avaliação, o tamanho do Corinthians, a estrutura do Corinthians, a marca do Corinthians é muito forte e acredita que a receita que o marketing trouxe poderia ter sido maior. Eu continuo dizendo isso. Isso não é bater em ninguém. Muito pelo contrário. É reconhecer alguns erros. No entanto, o marketing, o ano passado, o Corinthians bateu o recorde de arrecadação. A camisa do Corinthians é a camisa mais cara do Brasil, indiscutivelmente. Mas eu penso que, para a marca do Corinthians, poderia ser maior. Em relação ao Pedrinho, eu não entendi. Qual é a distorção? O Corinthians vendeu o Pedrinho e está aguardando entrar o dinheiro. A história do Pedrinho é que o financeiro diz que só receberá lá na frente e o senhor teria dito que o dinheiro já deve entrar nos próximos dias. Flávio, o que eu disse foi que o Corinthians vendeu o Pedrinho para receber em aproximadamente três, quatro anos do Benfica. O que o Corinthians está procurando é antecipar essa receita. Antecipar de que forma? De uma forma lícita, de através de bancos. É essa a forma. Ao invés de recebermos em três, quatro anos, nós estamos procurando receber a lista. É isso. Doutor Calil, boa noite. Seja bem-vindo à Mesa Redonda. Eu tinha uma outra pergunta, mas para não perder o gancho, me chamou muita atenção quando o senhor disse que estava fazendo um meia-culpa. E eu acho sempre importante. Ah, eu fiz o Tico, então. Eu acho nobre fazer um meia-culpa. Então, quais são os pontos que o senhor... Eu não mudo minha opinião. Quais são os pontos que o senhor realmente acha que essa diretoria, o senhor especial, acha que merece fazer um meia-culpa? Quais são os pontos que o senhor se atacaria como erro de gestão? Obrigado pela pergunta, Celso. O erro, primeiro, acho que nós contratamos jogadores em demasia. É verdade. Entretanto, sempre houve uma filosofia nossa de trazer atletas que sejam promessas. De trazer atletas que possam, quem sabe, quem é que acreditava no Paulinho, no Romarinho, no Ralf, no André Santos, no Rodriguinho, no Romero. Eu posso aqui ficar citando vários e vários atletas que deram o retorno. Não adianta, como foi dito anteriormente pelo Flávio, trazer jogadores com altos salários e que não tragam retorno. Então, é uma forma de investimento, sim. E, todavia, a minha crítica, e isso eu cheguei a comentar com o André, que faço a meia-culpa, porque eu participei disso. Eu reconheço o erro e somente os idiotas é que acham que não tem mais que aprender. Somente os idiotas pensam que os seus erros devem ser obtidos e não ser cometidos. Então, eu penso que se nós trouxéssemos uma quantidade menor, comprando, comprando não, a maioria desses jogadores vem a um custo baixíssimo, baixíssimo. Muitos deles sem nenhum custo de pagar o passe. Talvez uma quantidade menor de atletas fosse correto. Aprende-se com o erro. Mas eu repito, nosso time é o time que mais ganhou títulos em todos os últimos 15 anos. Tá certo. Quer fazer mais uma pergunta, professor? Não, eu queria só saber, dentro dessa autocrítica, doutor, se o senhor conversou com o André Luiz, por exemplo, daquela polêmica recente, quando ele falou aquela coisa do torcedor, enfim. Como que o senhor viu aquela declaração? Ele também faz parte da diretoria, como o senhor. O senhor já teve a oportunidade de conversar com ele? Como que o senhor viu toda aquela polêmica em torno dele, por favor? Mais uma vez, eu acho que o André Luiz teve alguém da diretoria, teve uma atitude nobre. Ele foi infeliz e, no dia seguinte, ele se desculpou da maneira errada que ele se colocou. Isso é nobre, é reconhecer erro. Errou. Qual de vocês aí nunca errou na vida? Seu Chico Lange quer que faça campeonato no CT. Ah, tá de brincadeira. Então, você tem que pedir desculpas. Ter falado uma maneira dessa, me perdoe. Me desculpe, meu querido Calil, mas o senhor está sendo mal educado comigo e isso me deixa bastante constrangido, porque eu não esperava isso do senhor. E, a partir de hoje, eu vou estar com o olho bem aberto para ver o que vocês vão aprontar com o Corinthians. Essa é a minha preocupação, que a atual diretoria não está fazendo nada. Está fazendo nada. E isso não quero que aconteça com o Corinthians. E, agora, o senhor vem me chamando de idiota aí? Idiota é o senhor. Não, não chamou. Idiota é o senhor. Não, eu não chamou a minha boca. Idiota é o senhor. Não, eu não chamou a minha boca. Idiota é o senhor. Você está pondo palavras na minha boca que eu não o chamei de idiota e, muito menos, fui mal educado. Em nenhum momento, aliás, o senhor está se mostrando ser um muito mal agradecido. Mas, deixa para lá, eu não vou entrar mais em polêmica, não vou entrar, não o chamei de idiota, não ponha palavras na minha boca, não fui mal educado. Eu apenas perguntei, o senhor não pregou que se terminasse o campeonato no CT? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? O senhor não errou em falar isso? Não, não é isso, porque não vai ter público. Não vai ter público. Não, então o senhor acha que deve jogar no CT, é isso? É, tem bons campos aí no CT, pelo que eu me lembro. Não, a pergunta é outra. O senhor acha que deve jogar o campeonato paulista no CT? Olha, esse campeonato é tão ridículo que deveria ser jogado em terra batida. E tão ridículo que é esse campeonato. Com tudo que aconteceu, com tudo que aconteceu com o coronavírus e tudo mais, esse campeonato devia se encerrar. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E que vocês não têm peito de fazer isso, porque já tiraram bastante dinheiro da televisão. E como é que vai justificar isso aí? Então, vocês estão errados, o senhor está errado. E digo mais, a partir de hoje eu vou ser um fiscal de tudo que acontece no Corinthians. Não vou dar moleza para ninguém. Não vou dar moleza para ninguém. O maior fiscal do Corinthians é a torcida, é a fiel torcida. Essa é a fiel torcida, são os maiores e melhores fiscais. É a fiel torcida que tem e tem sim o direito de nos cobrar. O senhor também, como jornalista, como brilhante jornalista, experiente que é, que eu o acompanho, e que já falou tanta coisa de bem ao meu respeito, de repente o senhor muda. Mas isso é natural, é ser humano, não tem problema nenhum, tipo. Eu continuo tendo admiração por você, pela sua família, não esqueça, não seja mal agradecido, pela sua família, e jamais tive a intenção de ofendê-lo. Ao contrário, o senhor começou me ofendendo, ofendeu o Andrés, ofendeu o Duílio. Só que na frente dessas pessoas, o senhor é um anjinho. Mas, tudo bem. Muito obrigado, eu respeito a sua opinião, mas eu também discordo radicalmente do que o senhor falou. Muito obrigado mesmo ao senhor. Agora, doutor Calil, olhando pra frente, né, vamos meia culpa pra trás, tem um Campeonato Brasileiro pra frente, um termo de Campeonato Paulista pela frente, e aí, a pandemia trouxe uma série de problemas financeiros pra todo mundo, inclusive também pros clubes de futebol. E aí, olhando pra frente, imaginando um Campeonato Brasileiro sem público, o Corinthians sem a receita da bilheteria, como o Corinthians pretende administrar o futuro do ponto de vista financeiro, uma vez que as coisas já não estão bem agora? Imagina lá na frente, é só uma suposição, e o senhor tem os números, o senhor pode falar melhor a respeito disso. Celso, todos os clubes de futebol do país têm três receitas. A televisão, o patrocínio da camisa e o público. O Corinthians já há algum tempo não tem o dinheiro da bilheteria, em função do estádio. Porque todo o dinheiro que entrasse na arrecadação, o da bilheteria, iria para o fundo, no sentido de pagar o estádio. Portanto, isso realmente é péssimo pra todos os clubes. Mas o fator bilheteria não pesará tanto nas contas do Corinthians. Mas pesa no pagamento do estádio. Sim. Como é que fica essa equação? Sim, essa equação está sendo resolvida através de diálogo tanto com a Odebrecht quanto com a Caixa Econômica. Há um acordo muito próximo com a Odebrecht e há também a possibilidade de um grande acordo com a Caixa Econômica. Doutor Calil, não é um absurdo o time do porte do Corinthians ter três meses de salários atrasados? Flávio, eu não diria que é um absurdo. Mas a pandemia trouxe problemas, não só ao Corinthians, mas a todos os clubes, as empresas desse país. Você veja quanta gente demitiu. O Corinthians não demitiu ninguém. Não houve uma demissão sequer no Corinthians. Então, a pandemia nos atrapalhou. E eu tenho conversado com os atletas e todos eles são muito tranquilos. Estão tranquilos. Você sabe, está atrasado, sim. Nós vamos pagar, sim. E eles sabem que o Corinthians jamais deixará de pagá-los. Jamais. Vai atrasar, mas eles estão muito tranquilos em relação a isso. Duas coisas, doutor Calil. O Corinthians já estava a dever no fevereiro. Não tinha pandemia. E o Corinthians demitiu muita gente da base. Na base? É. Demitiu vários funcionários. Não é isso, professor? Não, é... Da base eles foram colocados como os outros funcionários. A princípio, com aquela situação da MP do governo. Demissão ainda não aconteceu de ninguém mesmo. Nesse sentido, o doutor Calil está certo. Só uma pergunta, doutor. Como o senhor tem muito convívio com os jogadores, conversa com todos eles, eu queria que você passasse para o torcedor, como está o ambiente em relação a esses três meses que o Flávio te perguntou, no seu diálogo com os jogadores. Passasse para o torcedor, como eles estão encarando os três meses, se eles estão entendendo a situação. Rodrigo, esse grupo do Corinthians é um dos grupos mais brilhantes que eu já vi lá no Corinthians. O profissionalismo deles, a capacidade deles de poder compreender o momento que nós estamos passando. A identificação deles com o Corinthians, e todos eles estão imbuídos, estão com muita determinação, mais do que nunca, para buscar essa classificação do campeonato paulista. Portanto, o ambiente é ótimo. Os atletas têm uma índole exemplar, exemplar. São pessoas sérias, profissionais, e não são profissionais que estão colocando o dinheiro como prioridade número um. Doutor Calil, muito obrigado por nos atender, obrigado por dialogar, por abrir o espaço. Em algum momento escapou um pouquinho do controle do senhor e do Chico. São duas pessoas que, obviamente, a gente respeita, isso acontece também, mas eu agradeço muito o senhor ter falado com a gente, ter nos atendido ao vivo aqui no Mesa Redonda, no momento em que poucas pessoas fazem isso. Isso merece ser colocado. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Doutor Calil. Muito obrigado, Flávio, a todos os componentes da mesa. Eu não penso que houve acalorado, que houve briga, não. Eu tenho admiração pelo tipo. Entretanto, a discórdia é inerente à democracia, da mesma forma que eu discordo de muita coisa que ele fala, ele tem o direito de discordar das minhas. E eu não me negarei nunca a dizer onde eu errei, onde eu tenho culpa, onde é minha culpa, e assumirei isso sempre na minha vida. E aquele que nunca errou, que jogue a primeira pedra. E só para esclarecer, finalmente, Flávio, eu, Chico, em um momento eu o chamei de idiota. O que eu disse foi o seguinte, apenas os idiotas é que pensam que não tem mais nada a aprender. E eu tenho muito a aprender, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Eu continuo aprendendo. Então, não o chamei de idiota, não ponha palavras na minha boca. Idiotas são aqueles que acham que sabem tudo e que não precisam aprender nada. Eu fui claro, Chico. Não, tudo bem, entendi. Tá bom, então não ponha palavras na boca. Não o chamei de idiota. Entendi, vamos deixar tudo zerado e está tudo certo. Perfeito, obrigado. Obrigado, Fábio. Marcos, um abraço. Obrigado, doutor Calil. Valeu, valeu. Valeu, tchau. De vez em quando as coisas pegam, né? E tudo faz parte também. E ótimo que vocês, pelo menos, chegaram... Você vai me desculpar, Flávio, mas eu não posso ficar alheio às coisas que estão acontecendo e coisas que estão acontecendo de modo errado. Entendeu?